Mas quem diria né, eu positivo, você negativo, a tal da lei da atração Mas quem diria né, eu do dia e você da noite, juntos perfeita união Você é água e eu sou óleo, você é gelo e eu sou vulcão Você é oído e eu sou intenta, você é sim e eu sou não E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão Você é água e eu sou óleo, você é gelo e eu sou vulcão Você é oído e eu sou intenta, você é sim e eu sou não E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão E o caquito, você é balão, se abraçando sem medo da explosão Tchau.